Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a Upbit, maior corretora de criptomoedas da Coreia do Sul, anunciou nesta terça-feira a listagem da Altcoin e ApoCoin. Após o anúncio, a moeda se aproxima de uma valorização na casa de 10%. E de acordo com a nota, a ApoCoin a princípio só será negociada no par com Bitcoin e a plataforma só aceitará depósitos de Ape via rede Ethereum. Além de tudo, a listagem vem com um aviso. O investidor é responsável por determinar o investimento nesse ativo digital, sendo que quaisquer perda que possam ocorrer são imputáveis ao próprio investidor. O token Ape é negociado, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, a US$ 9 e está com uma alta de 9% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Perante o seu recorde de preço de US$ 26, que ocorreu no final de abril desse ano, a perda chega a 70%. Para quem não sabe, a ApoCoin foi desenvolvida na rede Ethereum para o crescente ecossistema do Bored Ape AtClub e o token Ape é negociado pela ApoCoin Down, uma organização autônoma descentralizada afiliada à franquia do Bored Ape AtClub e não ao Yuga Labs. Como o token de governança é utilizado para propor e votar sobre diversas propostas feitas no Ape Down. Apesar de não ser o token oficial da coleção, holders de NFTs Bored Ape poderiam ter participação no airdrop do token em março para recebê-lo gratuitamente. E basicamente o propósito da moeda é reunir a comunidade do Bored Ape AtClub em torno de objetivos em comuns e eventos. E bom pessoal, você vê o Neymar, a Madonna e vários famosos comprando o Bored Ape. Comprando entre aspas, porque talvez isso nem tenha acontecido mesmo e como diz o Marcos Eduardo, a melhor publicidade é aquela que não tem cara de publicidade e muito provavelmente isso serve como uma propaganda sem cara de propaganda do projeto para as pessoas. Em relação à listagem nas corretoras, tem muitas pessoas que têm informações privilegiadas em relação a essas listagens e compram dias antes, horas antes do lançamento. Com o fenômeno da listagem, o preço do ativo tende a subir porque vão ser mais negociações em um novo mercado. E esse preço sobe acima do normal e logo em seguida passa por uma queda porque as pessoas logo em seguida fazem a liquidação desses ativos. Então a moeda vale um preço X e depois de listada multiplica-se esse valor 3, 10, 15 vezes e logo em seguida sempre vemos a consequente queda.